Ô mulher, tu nunca cozinha nada, o fogão é de enfeite, é só pé de comida todo dia Meu amor, eu sou cozinheira profissional, você que nunca me pedi pra cozinhar Ah, dúvida, a gente tá junto há dois anos, eu nunca vi tu mexer nem no fogão É, pois amanhã eu vou lhe mostrar o que é comida de verdade Olha aí amor, o prato que eu preparei pra você Isso tá horrível E que tal você falar, que gosta da minha comida, e ninguém morre Comecei a cozinhar, foi as quatro da matina, e você acabou com o meio dia E eu comprei numa semana, no fim de semana e no feriado E você todo fogado, querendo dar mais trabalho Naquele dia eu disse te amo, não amo, não amo Não amo, não amo, não amo, não amo, não amo Eu comprei numa semana, no fim de semana e no feriado E você todo fogado, querendo dar mais trabalho Naquele dia que eu disse te amo, não amo, não amo Não amo, não amo, não amo, não amo, não amo 한 걸 E você todo fogado E você todo fogado, querendo dar mais trabalho